O Dia da Paz foi assinalado na freguesia de Carnide com um enorme cordão humano, formado por todas as crianças e jovens dos jardins de infância, primeiro ciclo e ensino preparatório das escolas do bairro Padre Cruz. Muita gente envolvida num dia de celebração. Muita gente, todos os professores das escolas, basicamente. Uma equipa mais básica de trabalho composta por mim, mais pela direcção e também pelos elementos do GAF. E depois a claração de todos os professores e toda a comunidade. Da Junta de Freguesia também, temos o apoio excelente da Junta e de todos os parceiros do bairro. Uma envolvência dos miúdos e graúdos, que revela um enorme significado sobre a vontade de ver paz entre as pessoas. Significa-se que há toda a gente que quer um bocadinho mais de paz e que está a lutar por isso. E que este movimento, apesar de ser simbólico e ser uma coisa simples, revela que as pessoas, estando unidas, conseguem fazer algo maravilhoso. Simples, mas maravilhoso. Mais de mil pessoas envolvidas neste cordão humano, que terminou com a largada simbólica dos pombos e o regresso às escolas. O balanço é altamente positivo. Não sei, ainda está muito a quinta, mas acho que foi positivo. Acho que foi muito positivo. Nem tudo corre perfeito, não pode nada correr perfeito, mas o balanço é muito positivo. Agora, durante o dia e durante a semana, vou ver com os meus colegas que o balanço é que eles fizeram, porque tiveram pontos que eu não tive e conseguiram-se a perceber mais de pontos positivos e mais de pontos negativos, que eu, se calhar, não consegui. O Dia da Paz foi mais um grande sucesso, desta feita dinamizado pelos professores das escolas do bairro Padre Cruz. Obrigado.